Olá, está começando o Espaço e Comunidade, o programa que tem como objetivo levar até você todas as informações referentes à cidade de Guarulhos. E como tema de hoje, vamos falar sobre doação de sangue. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui presente o Dr. Ricardo Escoto. Ele é médico hematologista do Hemocentro São Lucas. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós agradecemos o convite para divulgar a doação de sangue. Ótimo. Hoje em dia, a falta de doadores de sangue tem sido precária. Mas, como podemos resolver essa situação? A doação de sangue é um procedimento rápido, seguro e que o nosso corpo repõe tudo o que doamos. Saiba um pouquinho mais. Vamos acompanhar um pouquinho mais no VT. A população em geral não tem informação sobre a importância de uma doação de sangue. E elas não dão porque elas não são solicitadas. Então, cada vez mais, essas pessoas precisam ser sensibilizadas para poder fazer esse ato voluntário com a doação de sangue. Então, quando tem... As pessoas normalmente procuram os bancos de sangue quando elas têm um ente querido que está necessitando ou de um amigo. Mas o ideal é que as pessoas tornem isso uma cultura familiar. Todos os membros da família façam a sua doação de sangue e não só quando estão precisando porque tem uma pessoa da família necessitando de sangue. Todo mundo precisa de sangue diariamente. A realidade que a gente encontra nos bancos de sangue, principalmente nessas épocas do inverno, que os doadores não saem de casa e tudo mais, é muito triste porque os médicos vivenciam isso diariamente, precisando de sangue todo momento. Então, o doador é fundamental para que isso não aconteça e os médicos possam praticar a medicina da forma melhor possível, ou seja, atendendo o paciente da melhor forma com que ele mais precisa, que é o sangue. Então, a gente conta com a colaboração de vocês e pede cada vez mais que os doadores vão até as nossas unidades para doar o sangue. Doutor, essas imagens que a gente acabou acompanhando é do Hemocentro de Universidade São Lucas, né? Sim, é o nosso posto de coleta. Ótimo. Doutor, hoje em dia, quem mais necessita de doação de sangue? Os pacientes que se submetem a grandes cirurgias e aqueles que fazem tratamento quimioterápico, né? Tratamento para algum tipo de câncer. Ótimo. E aqui em Guarulhos, quais são os locais, né? Para fazer a realização de doação? O nosso posto de atendimento à população de Guarulhos fica localizado no Hospital Carlos Chagas, né? Nós atendemos de segunda a sexta, das oito horas da manhã às cinco horas da tarde. Tá. E também o que a gente acaba, acabou sempre, acaba muitas vezes ouvindo, é aquela pergunta. Doar sangue, engrossa ou afina o sangue? O que que seria? É, a doação de sangue é cercada de muitos mitos, né? E esse que você citou é mais um deles. Doação de sangue é um procedimento 100% seguro, não vicia o organismo, não causa nenhum tipo de dependência. A única coisa que ele traz é uma satisfação, né? É um ato que você faz gratuitamente e ajuda o próximo sem receber nada em troca, que é um parâmetro humano, digamos assim. Ótimo. E também, e com as pessoas doadores de sangue, quais são os benefícios que as pessoas podem ter? Porque assim, também tem aquela coisa assim, eu doei sangue, eu vou perder sangue e eu não vou repor, né? Tirando esse benefício, que óbvio que o organismo repõe. Quais são os outros benefícios? Bom, além dessa questão pessoal, né? Em estar ajudando o próximo sem buscar nada em troca, doando sangue você vai passar por uma consulta médica, não é? Vai receber na sua residência o resultado dos exames que são feitos a cada doação e para aquele que precisa ganhar um dia no trabalho, para resolver seus problemas pessoais, também receber um atestado, que libera ele da atividade do dia. E quais são os tipos de sangue, doutor, existentes hoje? Nós temos quatro tipos principais, o A, o B, o O e o AB. E todos eles podem ser do tipo RH positivo ou RH negativo. E hoje em dia, qual é o mais, o que mais necessita? Principalmente o sangue do tipo O, tanto positivo quanto negativo. Tá, também tem outra questão, que é assim, quem O só recebe de O... Exatamente. É isso mesmo? É por isso que isso se torna mais raro, pois uma pessoa do tipo O só pode receber sangue O, então os outros tipos não servem para ele. E por conseguinte, fica mais raro ainda a sua obtenção. Ah, tá. E também, hoje em dia, a gente tem acompanhado em hospitais o número de pessoas que necessitam dessa doação de sangue. Também tem uma questão que muitas vezes acaba citando. Quem faz tatuagem pode doar sangue? Sim, sim. Existem vários critérios que contraindicam a doação completamente e aquelas que contraindicam temporariamente. A tatuagem é um daqueles temporários. Inclusive, saiu uma nova portaria do Ministério da Saúde, a questão de 15 dias, que diminuiu o tempo de espera para a pessoa que faz tatuagem e doa sangue. Antigamente eram 12 meses e agora passaram a 6 meses. Entendi. Isso tudo faz parte de uma política do Ministério da Saúde para aumentar o número de doadores de sangue no Brasil. Hoje, a porcentagem da população adulta que doa sangue regularmente varia entre 1,5% e 1,8%. O Ministério pretende aumentar esse número para 2,1%. Com isso, a gente espera que dê certo. Vai diminuir essa falta de sangue crônica que, infelizmente, o Brasil vive. E também, mais uma vez, há pouco tempo, saiu uma notícia na mídia dizendo que está aumentando o número de... como que eu posso explicar? O número de pessoas para doar sangue agora está sendo mais precária, para diminuir o número de contaminações. Porque era de 0,03% e eles querem diminuir para 0,1% o número de chances de contaminação. Não sei se o senhor chegou a acompanhar esse caso na gente. Você fala assim, diminuir a possibilidade de um doador contaminado e doar sangue sem o conhecimento... Correto. Esse projeto também, ele quer que a doação seja um procedimento seguro, né? Quer que as transfusões, ou ali uma das doações, sejam mais seguras. Portanto, momentos como esse, sim, que a gente bate um papo sobre a doação, também serve o esclarecimento da população, de modo a evitar esse risco que você citou agora há pouco. Entendo. E a pessoa, ela pode contrair alguma doença? A pessoa que está doendo, doado? Absolutamente nenhuma. Todo material utilizado é descartável, é de uso único, 0% de chance de contaminar-se durante a doação. Ó, eu já entendi. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente vai acompanhar um pouquinho as dúvidas das pessoas nas ruas, tá? Então eu vou para um rápido intervalo, na sequência vamos saber... a nossa equipe foi até as ruas para saber as principais dúvidas da população daqui de Guarulhos, tá bom? Vou para um rápido e aguardo você. Até mais. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, bem colhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo, desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o Espaço Comunidade e hoje falando sobre doação de sangue. São muitas as pessoas que necessitam da doação de sangue e espero que essa reportagem possa levar até você a vontade de acabar doando sangue para as pessoas que mais necessitam. E estamos contando hoje com a presença do Dr. Ricardo Escoto, que é médico hematologista aqui do Hemocentro São Lucas. Doutor, no primeiro bloco a gente acabou conversando sobre alguns tópicos, algumas dúvidas das pessoas. E quem toma medicamento? Quais são os medicamentos que impedem a pessoa de doar sangue? Olha, o medicamento em si raramente contraindica a doação. O problema é a doença que faz com que a pessoa tome o medicamento. E a lista é muito extensa. Temos dezenas de doenças que contraindicam a doação. O que eu recomendo, se a pessoa tiver dúvida, é que ela entre em contato conosco, posso citar o telefone? Por favor. Através do telefone 3660-6000, que uma das nossas atendentes irá ajudá-lo a esclarecer essa dúvida. Porque a lista realmente é muito grande. Vamos falar das mais comuns, que afetam a maior parte da população. Por exemplo, gripe, resfriado, contraindica. Enquanto você estiver com os sintomas, você não deve procurar o Hemocentro. Fique em casa, se recupere e depois que estiver ok, você vai doar. Nas pessoas um pouco mais velhas, diabetes, pressão alta, são as doenças muito comuns. Se estiver bem controlado, normalmente pode doar. Mas depende do medicamento que você toma, pode ser que contraindique. Aí volto novamente, entre em contato conosco para que a gente esclareça a sua dúvida. Tá. E quando a pessoa vai doar sangue, quanto é extraído? Quanto é tirado do corpo da pessoa, normalmente? Um mínimo de 400 e um máximo de 500 ml. 500 ml. Em média, 450. Ótimo. Então, vamos lá agora saber as dúvidas das pessoas nas ruas, tudo bem? Pois é, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta, vamos ver. Quais exames são feitos? Ela quer saber quais são os exames que é feito antes de doar sangue. Muito bem. Antes de doar, enquanto você está passando pela entrevista, nós vamos dar uma picadinha no seu dedo, que dói menos que uma picada de formiga, para ver se você tem anemia. Se passou por isso, vamos medir a pressão e fazer a entrevista com o médico ou com o enfermeiro. Então, tudo bem, você vai doar. Após a doação, nós coletamos alguns tubinhos, algumas amostras, que são enviadas para o laboratório para a realização dos outros testes. Quais são eles? HIV, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, sífilis e eletroforagem de hemoglobina. Além de uma pouco conhecida, que não tem nada a ver com HIV, mas que se chama HTLV. É um outro tipo de vírus que também pode ser transmitido pela transfusão de sangue. Ah, entendi. Vamos lá, para a próxima pergunta. Com que frequência posso doar sangue? Interessante. Qual a frequência que ela pode? As mulheres podem doar três vezes por ano, em média, uma vez a cada quatro meses. E os homens, quatro vezes por ano, em média, uma vez a cada três meses. Ah, então o homem pode doar mais. É, a mulher tem a questão da menstruação, então ela tem, naturalmente, uma perda que o homem não tem, e, portanto, ela se recupera um pouco mais em relação ao sangue doado. Entendi. Vamos lá, para a próxima pergunta. A partir de qual idade e peso que eu posso doar sangue? Muito bem. Antes da publicação dessa portaria que eu citei agora há pouco, a idade mínima para a doação de sangue era de 18 anos, a idade máxima de 65. Visando ampliar o universo de doadores, o Ministério alterou esses limites. Então, a idade mínima hoje para a doação são 16 anos. Porém, entre 16 e 18, o menor tem que estar acompanhado de um dos seus pais para que ele autorize a doação. E a idade máxima pulou de 65 para 68. Em relação ao peso, o peso mínimo são 50 quilos. 50 quilos. Exatamente. Tendo 50 quilos já pode doar tranquilo. 50 para cima, pode ver. Que bacana. E também, outra doença que a gente acaba vendo, entre aspas, pode dizer que é raro, mas existe, que é a doença de lúpus. Quem tem, pode doar sangue? Quem possui uma doença autoimune, geralmente não pode doar. São doenças que, não tanto por causar um problema para a transfusão, ou seja, para o paciente, e sim para ela mesma. Isso pode acabar afetando o seu sistema imunológico e fazer com que a doença recrudeça ou piore. E por que, na opinião do senhor, por que o senhor acha que, hoje em dia, a população está um pouco, meio que, evitando de doar sangue? Na verdade, o povo brasileiro, essa é uma opinião pessoal, tá? Ele nunca passou por uma tragédia, uma guerra, um massacre, terremotos. Vivemos num país abençoado por Deus e, então, essa questão da solidariedade acaba ficando um pouco de lado. Diferente de um povo europeu que passou por duas grandes guerras no século passado, fora os desastres naturais que acontecem. Então, lá, por exemplo, a porcentagem da população adulta chega a 5%, contra 1,5% da brasileira. Agora, isso é uma opinião pessoal. Nada que, um pouco de informação, não possa reverter. Então, programas como esse, notícias em jornais, em mídia, vão sensibilizando as pessoas. E aí, é uma cadeia, né? Você é sensibilizado, doa, gosta da experiência, conversa com dois, três amigos seus, um ou dois vão e essa cadeia vai aumentando. Então, é importante que estejamos aqui discutindo o assunto, para que ele fique sempre na mídia e, assim, as pessoas vão tornando isso um hábito, não é? E vai passando de geração para geração. E essa, a falta de doadores de sangue é só no Brasil que é menos? Ou também em questão no exterior, assim, também tem essa falta? Sim, sim. Todos os países trabalham fortemente na campanha de captação de doadores, pois mesmo os países desenvolvidos, com maior grau de solidariedade, também acabam passando dificuldades, não é? Então, mundialmente, existem campanhas para que as pessoas doem sangue. Ótimo. Doutor, eu queria que o senhor deixasse, se tiver algum e-mail, site, eu telefone mais uma vez, para as pessoas que estão nos assistindo, possam entrar em contato. Possui algum para deixar para a gente? Lógico. Então, o Hemocentro São Lucas atende aqui em Guarulhos, no Hospital Carlos Chagas, é o nosso posto de coleta na cidade. E os contatos podem ser feitos pelo site, www.hemocentrosaunlucas.com.br ou pelo telefone 3660-6000. Tá. Doutor, tem mais uma pergunta, tá? A gente vai fazer que as pessoas nas ruas ainda tenham mais uma dúvida. Fazer mais uma e, na sequência, a gente vai encerrar o nosso programa, tudo bem? Vamos lá, mais uma pergunta. Quem já teve hepatite pode doar sangue? Muito bem. Pergunta importante. Quem já teve hepatite pode doar sangue? Vamos lá. Existem vários tipos de hepatite, né? As mais comuns, hepatite A, hepatite B e hepatite C. Quem já teve hepatite A pode doar tranquilamente. É uma doença que, em 100% dos casos, é eliminada. E como vamos saber que tivemos hepatite A? Ou, através de um teste, ou se tivemos hepatite até os 10 anos. Até os 10 anos, a maior parte das contaminações por vírus de hepatite são do tipo A. Então, nesse caso, você pode doar tranquilamente. Porém, se, sabidamente, você teve hepatite do tipo B ou C, ou contraiu hepatite após os 10 anos, aí você não pode doar. Não pode doar. Não pode. Entendi. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que, assim, cada uma das pessoas que estão nos assistindo se comover, seja uma pessoa que for, já vai poder salvar uma outra pessoa, e assim vão fazer uma corrente para poder salvar essas pessoas que mais necessitam. Talvez amanhã pode ser um de nós que esteja necessitando de doação de sangue e vai encontrar um não. Então, não. A partir de hoje, vamos doar. É por isso que eu agradeço a oportunidade que você nos deu em trazer esse assunto à discussão. Ótimo. E toda vez que tiver novidades, por favor, quer que o senhor comunique aqui para a gente, a porta do nosso programa sempre vai estar aberta para o senhor e para o centro, o Hemocentro São Lucas. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a presença de vocês aí de casa que acompanhou o nosso programa. Se você tem dúvidas, sugestões aqui para o nosso programa, é muito simples. Basta mandar um e-mail para tv.ung.br ou também ligar aqui para o nosso estúdio, 2464-1796. Eu quero deixar um abraço todo especial para as pessoas que estão mandando os e-mails aqui para a gente. No próximo programa eu vou ler aqui e vou citar o nome de algumas pessoas. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri